O Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos debate, nesse momento, as acusações do processo de impeachment do presidente Donald Trump. A expectativa é que as acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso sejam votadas ainda hoje e enviadas ao plenário da Câmara, onde a maioria é da oposição. Trump disse que não cometeu nenhum crime, que os argumentos são mentirosos e as acusações falsas. Se passar pela Câmara, o processo segue para o Senado, onde o partido republicano de Trump tem condições de absolver o presidente.